A gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy. Eu sou a Edilene. E esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Sutil Violento da Companhia Heliópolis. A Companhia Heliópolis tem mais de 20 anos de Constituição e ela fica numa ocupação maravilhosa, incrível, linda, perfeita. Ali no bairro de Heliópolis e Piranga fica ali numa meio casinha. E é muito bacana. A gente é a segunda peça que a gente foi assistir e foi bem legal. O espaço é incrível mesmo. É um espaço que dá pra fazer várias concepções cênicas. Tanto que as duas peças que a gente foi assistir deles foi nesse espaço e as duas foram apresentações totalmente diferentes. O que fala a peça Sutil Violento em si? A peça fala sobre diversas formas de violência do cotidiano. Então, sim, acaba tendo cenas de estupro, acaba tendo cenas da mulher sofrendo sobre ser a minoria política, tem a violência do preconceito do LGBTQIA+. Então, todas essas violências do cotidiano são retratadas ali na peça. É, e a peça, apesar de se chamar Sutil Violento, tem cenas que não são nada sutis, que são uma violência escrachada na tua cara, assim. No dia que a gente foi assistir, tinha duas crianças na peça assistindo e a gente acredita que seja um filho de atores ou de algum diretor, enfim, de algum artista. E uma das meninas, na cena bem forte, ela ficou assim, tensa, sabe? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Depois ela abaixou a cabeça. Assim, você vê que é uma realidade que nos choca e foi uma catarse. Aquela criança foi atingida de uma maneira ali pela arte. E a peça tem um elenco em sua maioria negra, né? O que deixa a peça sempre com mais importância dos fatos. Por exemplo, uma cena que fala sobre a violência contra a mulher. E tem uma música no decorrer dessa cena que fala como a carne da mulher preta e negra é mais barata, é menos valorizada. Infelizmente, é isso que acontece, né? Quando se trata de mulher, é um sofrimento. Quando se trata de mulher preta, é um sofrimento ainda maior. E isso é algo político que tem que ser retratado e ser dito, comentado constantemente, pra que isso acabe de uma vez por todas. É um elemento que a gente sempre ama na Companhia Heliópolis é a música ao vivo. E não é só uma música com os instrumentos que a gente tá acostumado a ver por aí. Tem o violoncelo, coisa riquíssima. E tem toda uma composição de músicas específicas pra aquela peça. Então, a parte musical é muito forte e muito importante para todo o decorrer das cenas. E a peça é feita cheia de simbolismo. Tem vários símbolos que você consegue interpretar de diversas formas. Então, assim, é um assunto que fica sempre comentando no final da peça. Você entendeu a peça desse jeito? Ah, você entendeu daquele jeito? E a peça toca de diferentes formas da cada um. E os atores todos, eles têm uma entrega muito envolvente com relação aos seus personagens. Tanto que tem uma parte de simbologia de cachorros em que há um choro de cachorro. E essa parte é tão sentida, tão doída, tão doída, que é emocionante mesmo. Eu achei essa parte muito bem construída. E a peça, ela é muito musical. E as músicas, as letras das músicas complementam bem na cena do que tá acontecendo. Por exemplo, tem uma música que fala, tem até, passa duas vezes na peça, que ela fala sobre a gente se acostumar. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que se gasta de tanto acostumar-se, perdendo-se de si mesmo. Então a gente se acostuma com não ter dinheiro, a gente se acostuma a chegar tarde, a gente se acostuma a ficar cansado. Quando não tem nada pra fazer no final de semana, a gente se acostuma e até agradece por estar descansando. Então a gente se acostuma com tudo. E é uma letra que é muito do cotidiano mesmo, que a gente se acostuma com dormir, até na mosca fala mesmo, com dormir dentro do meio do transporte pra conseguir descansar um pouquinho. E são coisas que a gente super naturaliza. E não era pra ser natural, né? Ter o lazer, ter o descanso, era uma coisa que tinha que ser um direito, e infelizmente é um direito que a gente vai deixando de lado em prol do capitalismo. Uma das cenas que relata esse cotidiano violento que é sutil e às vezes não é nada sutil, é sobre uma moça que ela está andando e ela é enlaçada por três homens. E aí tem esse simbolismo mesmo de ser enlaçada pela cintura, ela tenta correr e ele puxa ela, tenta correr e puxa ela. É angustiante, tá? Principalmente se você é mulher, você vai sentir essa angústia. E ainda se torna mais angustiante porque a atriz, ela consegue transparecer na face dela o desespero. Tem uma hora que ela me olhou, lógico que ela não sabe que ela me olhou, né? Mas ela me olhou. Que ela me olhou com desespero, que deu vontade de fazer assim, ah, eu vou te salvar. Porque ela fica assim nesse de socorro, né? E os homens puxando ela. Foi uma das cenas mais desesperadoras da peça. É verdade. Essa cena foi tão forte que por diversas vezes, quando ela fazia assim, tipo, pedindo ajuda, eu tive vontade de falar assim, tá moça, segura aqui, peraí, segura, que eu vou te ajudar. E eu fiquei assim, meu Deus, será que eu posso fazer isso? Será que eu vou atrapalhar? E é a vontade que dá mesmo, porque é muito real o que acontece. A expressão dela, o corpo, a face, tudo isso tá muito explícito. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tudo arroba oberg72. Como a gente sempre fala por aqui, Val Teatro! Tchau!